Veja a entrevista recebe Paulo Skaff, candidato do PSB ao governo de São Paulo. Qual o programa, qual o plano para melhorar a segurança, apesar de que nos últimos anos houve uma melhora significativa, houve uma queda de homicídios em São Paulo, mas ainda estamos numa taxa que é considerada endêmica pela Organização Mundial de Saúde. Independente das estatísticas, você tem que chegar num ponto em que as pessoas se sintam seguras. Enquanto as pessoas não se sentem seguras nem na rua, nem na sua casa, nem dentro do ônibus e nem dentro de uma delegacia, nós tivemos um caso recém de um assalto dentro de uma delegacia. Então você não pode dizer que está melhorando a segurança. Ou você tem segurança, ou você não tem segurança. Não existe essa de melhorar a segurança. Então nós temos que estimular o bom policial, não tem dúvida. Eu não tenho nenhum orgulho que o meu estado de São Paulo pague mal aos policiais que vão guardar a segurança do povo de São Paulo. Então tem que ganhar bem o policial, tem que estar estimulado com um bom salário, não há a menor dúvida. O policial tem que ter a autoestima e não depender muitas vezes de um bico para a sua sobrevivência e da sua família, porque o bico acaba virando a polícia. Ele tem um salário pequeno na polícia, ele arruma um bico. Eu estou me referindo ao bom policial, ao policial honesto. Então o que é necessário? Que se você dê uma remuneração, que ele não necessite buscar bicos e que ele se dedique integralmente à segurança pública. Outra questão também, que é fundamental, é que haja seriedade. Então a corregedoria da polícia tem que ser bastante rigorosa. Para que todos aqueles policiais que estejam cuidando da segurança do povo estejam dedicados à segurança do povo e no interesse público e não tratando de interesses privados. É questão do uso da tecnologia e da inovação. Você tem que ter um controle. Eu pus nas nossas diretrizes de plano de governo que a Secretaria da Educação, da Saúde e da Segurança estarão no Palácio do Governo. Eu quero estes três secretários próximos, alguns metros da minha sala ou do meu gabinete, para que diariamente a gente saiba o que está acontecendo. Quero, através da inovação, ter controles por bairros de São Paulo, controles e informações imediatas de tudo o que está acontecendo no Estado. E nós temos que cobrar resultado. Então quando você tem um programa, você tem um controle, aonde vai bem, você tem que parabenizar. E onde não vai bem, você tem que cobrar dos responsáveis daquela área, daquele bairro, daquela região, daquela cidade, até que a coisa se resolva, até sob pena de mudar os responsáveis, mudar o comando, substituir os responsáveis no dia a dia. Então esse acompanhamento, o uso da tecnologia, o estímulo à tropa, o treinamento permanente da tropa e recursos necessários para que tenham, todos tenham, vamos dizer, equipamentos e tudo aquilo que seja possível, além também de um controle das nossas divisas. Eu ouço falar muito, aqui entrou armamento, entra drogas, o problema da Polícia Federal, só que se entra em São Paulo, é problema da Polícia Federal, mas entrou em São Paulo. Então tudo que a Polícia do Estado puder fazer, nós faremos. As estradas de São Paulo são muito bem avaliadas pelos usuários, as 10 melhores estradas estão aqui, mas há um debate muito grande a respeito dos pedágios. O senhor tem alguma proposta? Não pode continuar o preço de pedágio da maneira que está. Quer dizer, quando foram feitas essas concessões, alguma coisa não funcionou bem. Eu creio que quando foram feitas as concessões, se pensou em tudo menos no usuário, menos na população. E tem preços absurdos de pedágio. Então, a exemplo do sem parar que existem nas estradas, nós queremos implantar o sem pagar. Da meia-noite às sete da manhã, uma redução de 100% do valor do pedágio. Da sete da manhã às 24 horas, uma redução de 50%. Da meia-noite às sete não paga? Por exemplo, um carro, um cidadão que pague mil reais de IPVA. Metade é 500 reais. Até o limite de 500 reais, dentro desse critério de horário que ele viaja, que ele utiliza as estradas, seria feita uma compensação pelo IPVA. Um chip calcularia isso? É, teria. Hoje não haveria dificuldade para você fazer esse controle de uma forma moderna. E o importante é que essa divisão de horário, por quê? Para nós estimularmos as viagens naquele horário que as estradas estão vazias. Com isso, nós, além de estarmos ajudando na questão do custo de pedágio, nós estaríamos ajudando para a diminuição de trânsito e emissão também de poluentes. E por isso que teria esse critério de horário. E a compensação seria, por que o limite de 50% do IPVA? Porque 50% do IPVA é do Estado. 50% do IPVA das prefeituras. Então, até o limite que é do Estado, o Estado poderia fazer essa concessão. Veja a entrevista, recebe hoje Paulo Skaff, o candidato ao governo de São Paulo pelo PSB.